Você diz o vinho envelhecido, o café, você não pode dizer café envelhecido, café envelhecido é horrível, é estragado. Qual a diferença desse café orgânico para o café natural que você sente? Tem uma diferença enorme, a questão de corpo, de sabor, tem menos acidez e é mais mineral ele também. O café orgânico ainda é um desafio para nós, a gente tem uma luta com o orgânico até de fornecimento. Tomar café é um hábito dos brasileiros e os números comprovam isso. Nosso país é o segundo maior consumidor do mundo, só perde para os Estados Unidos. O aroma é inconfundível e o sabor muda às vezes de região para região. Tem gente que não consegue ficar um dia sem a companhia do café. Eu particularmente gosto muito. Obrigado. Nessas horas que a gente lamenta não conseguir sentir pela televisão o aroma e o sabor de uma imagem como esta. Se você observar, em quase todos os lugares tem alguém com uma xícara de café na mão. Seja para arejar as ideias, para colocar o papo em dia ou simplesmente para apreciar o sabor. Dizem que traz uma sensação boa, de felicidade. Será que é por isso que algumas pessoas tomam café o dia todo? Eu tomo café aqui em média seis vezes ao dia. Todo dia eu tomo um cafezinho. Quantas vezes? Ah, tomo umas três, quatro xícaras de café por dia. Para muita gente, a primeira xícara do dia é quando acorda. Parece que para despertar mesmo, só depois daquele cafezinho. Para acordar, né? Acho que sempre o famoso café, né? Não estar com aquela disposição, um cafezinho para acordar, né? Dar um up, assim. Nesta cafeteria, em um shopping de Brasília, já viu, né? O movimento não para. São vendidos mais de 600 cafés por dia. Vamos fazer as contas? Dá quase um por minuto. Você já viu como é que é o nosso estabelecimento. A xícara já está aqui, só virou a xícara, a gente vai e vai servindo devagarzinho aí, ó. E tem horas que é cheio, né? Se a loja onde o Denis é gerente vende tanto café, é porque existem pessoas apaixonadas mesmo pela bebida. O Vanderlei é um exemplo disso. O repórter Bob de Souza conversou com ele. Vamos ver. O Vanderlei, quantos cafés você toma por dia aqui? Ah, um, dois, às vezes até três. Três cafés por dia. Mas tem que tomar todo dia? Todo dia, isso é quase uma folha de ponto aqui. Folha de ponto. Teria que ter o ponto eletrônico aqui, sabia. E qual a diferença desse café orgânico para o café natural que você sente? Tem uma diferença enorme. A questão de corpo, de sabor, tem menos acidez e é mais mineral ele também. Como assim mais mineral? Na língua. Na língua. Você sente que é um agridoce, assim. Chega a ser adocicado. E também depende da torrefação. Se tiver uma torrefação queimada, você não vai sentir isso. Ou uma extração ruim. Mas, no geral, esse grão, ele permite você ter essas nuances mesmo. Essas várias tonalidades mesmo de sabor. Esse ano, o Brasil poderá ter a segunda maior produção de café da história. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab. A primeira estimativa da safra desse ano, das espécies arábica e conilon, é de que a produção brasileira deverá ficar entre 49 a 51 milhões de sacas de 60 quilos de café. Isso representa um acréscimo de 13 a 20% em relação à produtividade do ano passado, que foi de 43 milhões de sacas. Falar de café é falar do Brasil. Somos os maiores produtores e exportadores do mundo. Lideramos o ranking há bastante tempo. E, pelo jeito, esse título tem tudo para continuar sendo nosso. Os principais países que importam nosso produto são os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e Bélgica. O Brasil vive hoje uma cultura orgânica que vem conquistando cada vez mais espaço, principalmente nas grandes capitais. As pessoas buscam alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos. Com o café, o caminho é o mesmo. O preço deles, no mercado interno e internacional, são mais atraentes para os produtores. É mais caro, mas isso tem explicação. Plantio diferenciado, mais qualidade e menor oferta. A colheita é manual, diferente dos grandes plantios convencionais. Tudo isso agrega valor ao produto final. O mercado está em torno de 20% do café exportado brasileiro, é café especial. Dentro desse, aproximadamente 5% é café orgânico. Então, há um crescimento, há um horizonte muito vasto, muito amplo para o desenvolvimento da cafeicultura orgânica também. A comunidade europeia está se tornando cada vez mais exigente em termos de qualidade de café. Os cafeicultores estão muito ansiosos de como tratar suas lavouras, aplicar seus produtos para que não haja problema em termos de exportação de café. No Brasil, a produção orgânica de café consegue manter crescimento médio de 100% ao ano, segundo o levantamento da Embrapa. São cerca de 400 produtores e o plantio ocupa uma área de 13 mil hectares. É um mercado crescente. Hoje, nós temos no mercado brasileiro da produção de café de 50 milhões de sacas de café comodity que são produzidos, 20% é de cafés especiais e o orgânico tem uma parcela muito grande nesse percentual. O produto orgânico é mais do que só o que não tem agrotóxicos, como se geralmente pensa. Então, o produto orgânico tem que seguir vários pré-requisitos para a sua cultura. Entre eles, não haver agrotóxicos, não haver fertilizantes, não ser usado sementes transgênicas. E um ponto que eu acho muito interessante é o que deve prever a conservação da cultura daquela sociedade. A legislação foi concebida para atender não só o grande produtor, mas também o pequeno produtor. Para proteger o ecossistema, e aqui eu não falo só o ecossistema natural, eu falo o ecossistema social também, também devem ser empregados técnicos de proteção da cultura daquela sociedade. Não adianta nada eu fazer um produto que é livre de agrotóxicos, é livre de fertilizantes químicos, sendo que eu uso, por exemplo, trabalho escravo, trabalho infantil, que eu desrespeito as regras sociais daquela comunidade. É claro que o meio ambiente por inteiro foi conhecer uma produção orgânica de café. Quer saber como funciona esse plantio diferenciado? O repórter Bob de Souza conta tudo no próximo bloco. É daqui a pouquinho. Não saia daí. Vamos visitar a chácara Serra Azul, que realiza esse plantio há 20 anos. O manejo aqui fica a cargo do Márcio, que tem formação em matemática, mas se aposentou na engenharia de sistemas. O café virou um hobby artesanal para ele. O plantio é do tipo agroflorestal. Produz, mas sem destruir a mata nativa. Quando pensamos em um plantio orgânico de qualquer espécie, nós temos sempre em mente que uma muda deve ser especial, ou que o solo deve ser também especial e muito bem tratado. Na verdade, todo o processo começa aqui, com a proteção da mata nativa. Nós temos aqui uma área de quase 4 mil metros de cerrado, mantido dentro de uma chácara de 2 hectares. Pode parecer pouco, mas isso faz toda a diferença, porque nós temos a um metro desse limite aqui, o início de um plantio de 10 mil pés de café orgânico. E a pessoa que cuida dessa propriedade é o engenheiro de sistemas, e ele entende que essa propriedade deve ser mantida dentro de total equilíbrio. A produtividade dele, anual, já vem comprovando como isso realmente é importante. E a análise que ele faz de cada pé de café é como se fosse uma análise geométrica, uma análise de arquitetura da própria planta. É isso mesmo. O Márcio aprendeu na raça que o pé de café precisa ter bom desempenho com galhos ordenados. Se não for assim, a colheita manual ficará comprometida. Pode parecer simples, mas é uma sequência de detalhes que são bastante importantes. Essa questão da arquitetura, como é que os galhos se dividem, como que eles se espalham, porque é dali que vem a produtividade. O Márcio entende bem desse processo, né Márcio? Há quanto tempo que você cuida desses pés de café? Bem, já lá, desde 1997. É uma boa estrada. Quando começou a plantação. É uma boa estrada. Esse pé, por exemplo, é de 97. Mas o que se observa nele é o seguinte, ele está disforme. O que ocorreu aqui? Durante algumas colheitas, durante algumas colheitas, alguns galhos foram quebrados ao se colher o café. Então, cresceram dois galhos ou três naquele ponto que foi quebrado. Então, ele ficou todo disforme. Emaranhado. Isso, emaranhado. Inclusive, isso aqui, por exemplo, é o que se chama de broto ladrão. Ele cresceu a partir do tronco. Ele não poderia ter... Cobro, esse daqui. Esse grande aqui. Esse grande aqui. Ele deve ir lá de baixo. Aqui está tudo emaranhado, como você falou. Então, o que acontece? A gente deve cuidar do pé desde novo. Eu não tinha experiência nenhuma quando eu comecei. Eu aprendi com o café. A gente vai manter a arquitetura do pé, com os seus galhos crescendo normalmente, o que facilita a colheita. Nesse caso aqui, eu tenho que olhar aqui por dentro. Olha aqui. Achei um grão aqui. Está vendo? Aqui tem um grão aqui no meio. Perdido aqui. Tem dois aqui. Então, esse tipo de coisa aqui não poderia acontecer. Outro aprendizado na carreira agrícola de Márcio será revelado agora, nessa rua do Cafézal. Ele plantou essas árvores junto com o café. Mas lá no fundo, a sombra provocou uma surpresa na vida do Arábica Rubi. No meio da plantação agroflorestal, tem até um pé de mamão. Nasceu ali, sem a ajuda do dono da chácara. O sombreamento, em excesso, o que ele provoca? Ele diminui a produtividade. Os pés ficam lindos, maravilhosos, sadios. Porém, a produtividade cai. Cai, né? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a providência que eu tenho que tomar? Eu tenho que abrir mais um pouco essas árvores. Porque tem árvores próprias para tudo. Para sombreamento mais fechado, mais aberto. No caso do café, nós precisaríamos de um sombreamento mais aberto. A gente olha esses pés de café aqui, essas folhas muito verdes, brilhosas. Isso aqui é muita saúde. É muita saúde, mas a produtividade baixa. O segredo se acumula no plantio do café orgânico. A colheita é feita de grão em grão. A seleção do que vai para a secagem determina a qualidade final da bebida. De preferência, os grãos precisam ter quase o mesmo tamanho. Mas também tem a poda. É um trabalho que fortalece a planta. Esse pé de café aqui no seu tronco, ele tem quase 20 anos de idade. Veja. Aí foi feita a poda e ele renasce com saúde para mais algumas temporadas, para mais algumas safras de colheita. Outro detalhe também bastante importante no manejo orgânico, é essa rama aqui. Esse tipo de rama, que normalmente seria queimado ou destruído e gerando até CO2 na natureza, gás carbônico, esse tipo de planta aqui vai para uma compostagem e vai virar adubo. Esse é o segredo de todo o equilíbrio ambiental quando se pretende plantar e ter certa lucratividade. A compostagem é um diferencial do café orgânico para o tradicional, que é cultivado com adubos químicos. Como tudo por aqui, também tem seus segredos. Bem, aquelas ramas que nós vimos ali em cima, secas, para virar a compostagem, elas foram trituradas, misturadas com adubo a partir dos resíduos do frango, de um galinheiro, e estão aqui agora. Temos até aqui um pouco de cinza, parte daquelas ramas também, troncos mais pesados, mais duros, que não podem ser triturados, são queimados e a cinza também é aproveitada. Tudo isso daqui é misturado com muito cuidado e volta para o plantio de café. Todo esse esforço tem um objetivo. O final dessa conta começa a ser feito aqui. Esses grãos. Temos aqui um café acaiá cerrado, que foi biologicamente adaptado para resistir o estresse de umidade do cerrado. É pouca umidade, né, Márcio? Como é que funciona isso? A Embrapa desenvolveu essa variedade da espécie arábica para sofrer, para aguentar, vamos dizer assim, o estresse hídrico do cerrado. Quer dizer, essa variedade, ela aguenta ficar sem água, os seis meses aqui do clima da nossa região, né? Sim. Mas aqui ele é irrigado por gotejamento. A secagem do grão cereja demora cerca de dez dias. Mas se você pensou que logo em seguida esse café seria descascado, torrado e moído, errou. Quer saber outro segredo do café orgânico? Pense num bom vinho. Explica, Márcio. Isso existe na literatura, mas na prática, eu acho que pouco, eu não conheço quem faça. Como é que descansa um café? O que é descansar? O café é muito semelhante ao vinho. Então, você diz o vinho envelhecido. O café, você não pode dizer café envelhecido, café envelhecido é horrível, é estragado. Você diz, então, o café descansado. Ele vai, em sacos de linhagem, ele vai para um armazém. Eu só vou descascar esse café aqui, que você está vendo aqui, daqui a um ano. Veja bem, são duas coisas importantes. Durante a secagem, aquele grãozinho vermelho que está lá, aquele cereja, ele transferiu os açúcares da casca, da polpa, transferiu açúcares para o grão. Depois que ele vai descansar, depois que ele secou completamente, vai descansar, esses açúcares continuam sendo transferidos para o grão. O que ocorre? O nosso café, no final da história, ele é um café sem acidez. Viu como um bom café tem tudo a ver com um bom vinho? O resultado alcançado no paladar vira até grife de mercado. Esse é um café que eu assino, eu boto o meu nome. No café? Márcio? Não, na embalagem, por Márcio Jório. Eu assino, assim, é na embalagem. É um gourmet. É um gourmet. É. É um café gourmet, claro que é. Você também é um gourmet. Amor. Vamos conhecer agora a casa de seleção de grãos, torragem e moagem. De tudo o que é plantado, apenas um terço vira pó de café de qualidade, vendido a R$ 50,00 o quilo. Vamos demonstrar agora todo o processo da secagem do café até a torrefação e a moagem. Lá em cima nós vimos o café, assim, que é o grão cereja. Esse aqui é um café adaptado para o cerrado. Depois da secagem em 10 dias, nós temos esse café nesse estado aqui, que é o grão coco. Olha o detalhe. Feita a serragem, a secagem do café, feita a secagem, nós viemos para descascar o grão. Olha a separação. O grão sem a casca e a casca aqui. Essa casca volta para o ambiente na forma de compostagem. Passado esse processo, nós temos a torragem. Olha o grão torrado aqui. O grão maravilhosamente torrado, seco. E aí, esse grão é colocado aqui dentro e nós temos, vamos usar aqui como exemplo, o velho moinho da vovó e vamos fazer a moagem desse café. Olha o pó. Olha que maravilha. Esse é o pó do puro café orgânico, adaptado aqui para o cerrado. E o cheiro dele é simplesmente maravilhoso. O processo é cuidadoso. Os grãos menores e deformados são retirados do lote antes da torragem. O grão menor pode ser queimado junto com grãos maiores e isso contamina o paladar do café orgânico. E por falar em paladar, chegou o momento do cafezinho da despedida. Bem, agora chegou o grande momento do café, a apoteose do café, que é a degustação. E o Márcio vai nos brindar aqui com uma degustação. É isso, Márcio? O que nós temos aqui? Nós temos aqui o nosso café. Esse foi o primeiro café orgânico em cápsula aqui da nossa região centro-oeste que se conhece. É o primeiro encapsulado. O primeiro orgânico encapsulado da região. É daqueles que nós vimos ali embaixo. Isso, é aquele cheiroso. Cheiroso, maravilhoso. Vamos ver, vamos conferir. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos fazer o nosso café aqui. Vamos ligar a nossa máquina. Vamos lá. Esse é o momento mágico, hein? Vamos lá. Nós vimos todo o processo. Vamos acompanhar aqui em detalhes. Olha, já começa pelo creme. Olha o creme. Todo dia você faz isso, Márcio. Quantas vezes por dia você toma um cafezinho desse? Olha, normalmente é pela manhã e no final da tarde. Uma coisa importante é a cor. Isso aqui é muito importante. É a cor do creme. Ele não pode ser muito escuro, o que significa que ele passou um pouco do ponto de toa. Interessante isso, viu? Espera só um minutinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Márcio, na luz, para o nosso câmera pegar melhor. Realmente ele tem um tom mais clarinho, né? Isso. Bom, agora eu sou obrigado a tomar. Isso porque está maravilhoso. O cheiro é espetacular. Nossa. Vocês estão com inveja de mim. Eu sei disso. Espetacular. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Espetacular. Excelente. Explorando o mundo dos cafés, descobrimos que o grão é o quinto alimento mais exportado do agronegócio brasileiro, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No bloco anterior, você viu um exemplo de plantação orgânica de café. O processo é todo manual. Os grãos são colhidos um por um. E isso faz muita diferença no produto final, inclusive no preço. Só que nem todas as pessoas estão dispostas e têm condições financeiras para optar pelo orgânico. O café orgânico ainda é um desafio para nós. A gente tem uma luta com o orgânico até de fornecimento. Muitas vezes os produtores que fazem o orgânico não acham que vale a pena fazer pelo trabalho que dá e pelo valor que eles conseguem adquirir em cada uma das sacas. Então a gente já tem uma dificuldade de fornecimento para adquirir e torrar esse café orgânico. E também a pessoa entender por que ela vai pagar mais caro por esse café orgânico. Tá certo que o café orgânico é mais caro, mas nem se compara ao preço de um café um tanto exótico que existe no Brasil. Já ouviu falar no jacu? Você teria coragem ou curiosidade de experimentar um cafezinho feito com os grãos tirados das fezes de uma ave? Calma que a pergunta não está errada não. E aí, você encara essa missão? Estamos falando de um dos cafés mais caros do mundo. A explicação vem agora. Os grãos passam por um processo diferente. Eles são colhidos das fezes de uma ave chamada jacu. O animal se alimenta dos melhores frutos da plantação. O segredo está no sistema digestivo da ave, que segundo especialistas, transforma as propriedades do café, que passa a ter um sabor único. A coleta é feita pelas fezes do bicho. O produtor de café tem a lavoura dele muito próxima à mata atlântica, o resquício de mata atlântica. E o jacu é uma ave nativa da mata atlântica. E como essa lavoura dele é muito próxima, eles começaram a observar as fezes do jacu na lavoura. E essas fezes continham o grão de café. Então ele começou a coletar aqueles montículos de fezes do animal, da ave, dentro da lavoura e começou a processar. Quer dizer, depois disso, leva para a secagem, lavagem, secagem, beneficiamento, o negócio todo. E levou isso para os provadores de cafés. Então, se eu disse, os provadores de café, eu quero como um café altamente excelente, finíssimo, de qualidade de bebida, espetacular. Lembra que a gente perguntou se você teria coragem ou curiosidade de experimentar essa bebida exótica? Você até pode ter, mas vai precisar soltar o bolso. O quilo desse café no Brasil custa caro. Muito caro. O café tem um valor agregado muito grande, porque é um café raro. E a quantidade produzida é muito pequena. Qual o preço do café? Gira em torno de 600 reais o quilo. No atacado? É, no varejo, na ponta. Na busca por cafés orgânicos, exóticos e gourmets, nossa equipe de reportagem foi a testa cafeteria no Distrito Federal. Quem comanda tudo por aqui é o Eudes, barista há oito anos. Ele é quem prepara a bebida a gosto do cliente. Já deu para ver que ele não para, né? Como será a rotina de um barista? Eu costumo dizer que não é tão fácil. Por quê? Ao momento que você adentra a loja, você tem que preparar a sua estação para começar o seu turno. Você tem que ver moinho se está com a regulagem precisa ou se vai ser preciso você regular para você poder trabalhar. Sendo que cada barista tem um método diferente de trabalhar com o café. Então eu não posso regular o meu moinho e deixar aqui uma semana. Todos os dias eu tenho que verificar o meu moinho. Logo em seguida vou fazer, levantar a estação, como alguns falam, que é arrumar toda a estação, ver se precisa de alguma coisa, água, leite, alguma coisa do tipo. E logo em seguida esquecer dos meus problemas e sorrir para o cliente sempre. O Eudes vai preparar para a gente agora um drink gelado de café que é o campeão de vendas daqui. Sabe o que vai nessa receita? Café, achocolatado, chantilly, leite e leite condensado. Fala a verdade. É uma mistura de ingredientes que tem tudo para ficar muito gostoso. Só que antes, eu queria que vocês contassem para o pessoal de casa qual que é o nome desse drink, porque deve estar todo mundo curioso, Eudes. Esse drink chama-se Ice de Maltini Coffee, é uma bebida gelada à base de café e é uma bebida pedida em qualquer momento, tanto frio como calor, todas as épocas é pedida. Você não me deixa mentir, é a que mais sai aqui. É a que mais sai na profeteria, exatamente. Bom, chega de conversa, chegou a hora então da gente mostrar essa receita, o passo a passo. A gente começa por onde? Cinco pedrinhas de bela. Até porque o café já está... o café está quente, o gelo dá esse choque, né? Exatamente. Já vai... a bebida não vai ficar tão forte assim. Logo em seguida, dois shots de café de 25 ml, que vai dar 50 ml e tudo. Então 50 ml de café depois. 50 ml de café. Vamos colocar 80 ml de leite. 40 ml de leite condensado. 40 ml então de leite condensado. Não fica muito doce, não, o leite condensado? Não, ele não vai ficar muito doce. Também vai dar um contraste muito bem com o café, que por ser duas bebidas curtas, dois dispersos curtos, vai dar uma combinação perfeita. Vamos colocar duas colheres de achocolatado, que em gramas vai dar praticamente 21 gramas, 20 a 21 gramas. Então o achocolatado seria o último ingrediente. O último ingrediente. Então, um pouquinho cheio, que vai dar praticamente 20 gramas. Logo em seguida, nós vamos bater essa bebida. Vamos tirar com cuidado. Bom, pelo jeito é uma receita fácil, rápida de ser feita. É, não tem dificuldade alguma. Aí vamos ter, vamos separar o gelo do líquido. A tonalidade dela, a cor dela é essa mesmo, um pouco escura. Pronto. E por último, finalizamos com chantilinho. E para dar aquele toque final... A achocolatada, mais um pouquinho. Exatamente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, como é que se bebe isso, hein? Olha, nós geralmente utilizamos o canudo, entendeu? Então, essa colherzinha, a pessoa gosta de ficar raspando a calda de chocolate, qual você encontra na decoração. Então é apropriado apreciá-lo com o canudo. Bom, chegou a hora, hein? Vamos ver. Nossa, muito gostoso. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site www.tvjustiça.jus.br Quer sugerir um tema? Então escreva pra gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Na semana que vem, nós temos um novo encontro. Você não pode perder. Até lá. Tchau. 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 Tchau.